Música Suas ações, eu sou o padre José Eduardo, sacerdote aqui da Diocese de Osasco, professor de Teologia Moral, área em que eu sou também doutorado, e aquilo que se me pediu para esta exposição é falar sobre o conceito de moralidade na obra de São Tomás. Inicialmente eu quero parabenizar os organizadores desse congresso tomista, é um nome bastante ousado, congresso tomista, no sentido de que todos somos estudantes, de São Tomás, mas estamos muito longe de sermos verdadeiramente tomistas no sentido pleno da palavra, muito ainda que se estudar, e quando nós falamos em tomismo, eu tenho consciência de que estamos falando mais de um horizonte que nos julga, um horizonte ao qual nós devemos nos orientar, do que um fato consumado, como se nós já fôssemos propriamente a perfeição no assunto. Em todo caso, é uma alegria poder estar ao lado de todos os nomes que compõem aqui, haveria muitos outros que são igualmente importantes, e agradeço a oportunidade que me estão dando de expor um pouco aquilo que me parece importante sobre a obra do grande doutor da igreja, o doutor Angélico, São Tomás de Aquino. Bom, quando nós falamos em moralidade, essa é a primeira questão que nós precisamos nos perguntar. O que é a moralidade? A moralidade, o conceito de moralidade, é justamente a imputação de bondade ou malícia a alguma ação, a algum ato humano. Então, o ato humano, todos vocês sabem, é diferente de ato do homem. Então, um ato do homem é um ato qualquer que o ser humano faça, mas não enquanto homem. Então, enquanto um ente ou enquanto um ser animado, então, por exemplo, nós piscamos, ou nós sentimos fome, isso são atos, digamos assim, inerentes à natureza, são atos do homem, mas não são propriamente humanos, porque não são atos livres, deliberados, não são atos que nós compomos enquanto propriamente seres humanos. Ora, quando nós deliberamos, nós utilizamos para a deliberação o nosso intelecto e a nossa vontade. E é justamente a utilização do intelecto e da vontade o que faz com que esses nossos atos não sejam, digamos assim, atos inimputáveis. Ou seja, são atos que nos tornam bons ou maus, são atos pelos quais nós temos responsabilidade, são atos que gozam de moralidade. ou seja, eles são bons ou maus. Não há como, digamos, não atribuir a esses atos uma qualificação alternativa. São bons ou são maus a partir do momento em que são humanos, ou seja, a partir do momento em que são deliberados. A moralidade é justamente esta atribuição. É quando nós executamos um ato que possui, intrinsecamente, porque é deliberado, uma determinada qualificação moral. Ou seja, ele não é um ato indiferente. Ele é bom ou ele é mau e, exatamente por isso, é um ato autopoético, ou seja, que nos qualifica. São Tomás faz uma distinção muito grande entre os atos próprios daquilo que a gente chama de tecné, da virtude que nos aperfeiçoa para fazer coisas. Ele define a tecné como recta ráctio factibilium, a reta razão no fazer, no produzir artefatos. E, diferentemente, ele fala da prudência, que é recta ráctio adibilium, é a reta razão no agir. Então, nós temos essa, digamos, dúplice, esfera de ação. O fazer, o facere, e o agir, agere. São dois tipos de esferas de ação completamente diferentes. E essas duas esferas de ação têm como consequência, digamos assim, justamente a execução de atos que, no primeiro caso, na recta ráctio factibilium, no produzir coisas, são atos chamados de transitórios, ou transeuntes, ou seja, a ação se direciona para fora do agente. Ela melhora ou piora, ela produz algo fora da pessoa que age. Diferentemente, as ações morais, elas não são transeuntes, elas são imanentes, ou seja, elas alteram o sujeito que age, elas alteram o agente, e elas qualificam o agente. E o qualificam realmente. Isso é muito importante. Diferentemente, ou seja, quem mente é mentiroso, quem adultera é adúltero, quem rouba é ladrão. Diferentemente, você pode ser um cantor, um escultor, digamos assim, um pedreiro. Isso não tem irrelevância moral, porque você pode ser uma pessoa péssima, você pode ser, por exemplo, um homem adúltero, e um excelente pedreiro. Porque a recta ráctio factibirium, digamos, diz respeito apenas a ações transeuntes. As ações imanentes são objeto propriamente da moral, e elas nos qualificam. É importante isso, porque existem, às vezes, algumas imprecisões, para dizer pouco, que têm, por exemplo, repercussões escatológicas. Todas as áreas da filosofia e da teologia se implicam mutuamente. Por exemplo, eu já vi pessoas sustentando uma ideia de que ninguém vai para o inferno, e ao mesmo tempo todo mundo vai para o inferno. O que significa isso? Ou seja, existem aspectos do nosso caráter que ficam condenados, que eu nunca vou desenvolver. Então, isso seria um inferno. uma espécie de atrofia atrofia eterna de determinadas potencialidades que se poderiam ter desenvolvido na Terra. enquanto que outras potencialidades são desenvolvidas, e justamente essas é que nos serão salientadas e sublinhadas no céu. uma espécie de atrofia essa aberração escatológica só pode ser proposta porque nós não entendemos que a ação moral nos qualifica enquanto seres humanos, enquanto agentes. ela não é apenas a produção de um estado de coisas no mundo externo. Ela efetivamente nos qualifica enquanto seres humanos. E nos qualifica inteiramente por quê? Porque as potências próprias do ser humano são o intelecto e a vontade. e como intelecto e vontade são aquilo que de mais nobre existe em nós, uma vez que nós escolhemos uma ação objetivamente má enquanto má, aquilo nos qualifica por inteiros. Por isso que nós dizemos que quem adultera é adultero ou que quem mente é mentiroso. E não tem como digamos separar as ações em compartimentos estanques como se elas não afetassem a nós por inteiros. Seria irreal pensar assim. Nós não pensamos assim e efetivamente de uma maneira real as nossas escolhas interferem em quem nós somos. Dito isso, então me parece que esteja definido o que seja moralidade. A moralidade é a atribuição de maldade e malícia para uma ação. O problema qual é? O problema é entendermos qual é o critério pelo qual nós aplicamos essas noções de bondade e malícia ou a noção de moralidade das nossas ações. Eu queria tomar um trecho das questões disputadas sobre o mal. Aqui nós estamos na questão segunda no artigo 4. São Tomás diz o seguinte O bem e o mal nos atos segundo o que agora estamos falando são tomados segundo aquilo que é próprio do homem enquanto homem. Ora, isto é a razão. pelo que o bem e o mal nos atos humanos são considerados segundo o fato de que o ato concorde com a razão informada pela lei divina ou naturalmente ou através do ensino ou pela infusão da graça. O que São Tomás está dizendo aqui? É que existe uma regra próxima da moralidade e essa regra próxima da moralidade é a razão. Ora, isso é muito importante porque a moral tomista não é uma mera moral legalista. que parte da lei como um dado auto-evidente ou que considera a lei como se ela fosse digamos desnecessitada de uma justificação. na baixa idade média depois do nominalismo etc apareceram teólogos nominalistas que reduziram a moral a aplicação de leis as quais seriam digamos assim emanadas de maneira arbitrária por Deus o que digamos assim seria uma demonstração da sua onipotência. então Deus mandou e nós temos que obedecer. E ele pode mandar coisas contraditórias ele pode mandar coisas ilógicas porque ele é Deus então a sua onipotência está acima de tudo. Essa não é a perspectiva tomista a qual é a melhor perspectiva católica. Justamente porque nós entendemos que Deus criou os seres em analogia consigo mesmo ou seja os seres participam do ser de Deus e é ele que sustenta o ato de ser dos seres Deus não criou nenhum ente ilógico ou privado de forma de uma forma lógica inteligível porque ele é coerente consigo mesmo e na sua sabedoria eterna ele estabeleceu todas as coisas com medida equilíbrio e ordem e ele ordena todas as coisas para si de tal modo que quando nós dizemos que aquilo que é próprio do homem é a razão o que nós estamos dizendo é que o que é próprio do homem é agir na perspectiva de um fim ou seja não agir de um modo arbitrário não agir de uma maneira cega não agir porque tem um instinto determinado ao necessário isso não é próprio do homem isso é próprio dos animais o que é próprio do homem é utilizar o seu intelecto para enxergar o fim e encaminhar todas as coisas para o fim então a razão é a regra próxima da moralidade porque o que a razão faz é enxergar a ordem teleológica que existe encaminhando tudo e sobretudo as próprias ações as ações do sujeito para que esteja em conformidade com esta ordem teleológica ou seja que tudo esteja se encaminhando para Deus então quando nós dizemos que a razão é a regra próxima da moralidade e a lei divina é a regra remota no sentido de que a razão enxerga todas as coisas em conexão com esta ordem teleológica com o fim de todas as coisas que é Deus nós estamos dizendo muita coisa mesmo nós estamos dizendo muita coisa esse é o princípio da moral de São Tomás a moral de São Tomás é uma moral que está fundamentada no fato de que nós agimos de acordo com a nossa natureza e a nossa natureza humana é racional então nós temos o dever de agir de acordo com a razão há um outro texto dessa vez da suma contra os gentios que eu também gostaria de tomar que São Tomás é o seguinte livro 3 capítulo 129 São Tomás é o seguinte aqueles que tem determinadas naturezas devem ter operações determinadas que convenham a essas naturezas notem que São Tomás está pressupondo que nós temos uma natureza ou seja uma essência que é um princípio de operações nós sabemos que hoje em dia a ideia de que nós tenhamos uma natureza é praticamente perseguida ela é o tempo todo rechaçada embora nunca tenha sido reputada aliás refutada verdadeiramente nunca tenha sido impugnada verdadeiramente que é impossível inclusive nós temos que não podemos simplesmente partir desse pressuposto nós temos que demonstrar a existência da natureza humana o que é um absurdo porque qualquer pessoa que tenha digamos os seus sentidos em ordem pode perceber que a a natureza humana não existe mas inclusive para dizer que a natureza humana não existe você está falando justamente enquanto o ser humano está utilizando a linguagem você está utilizando a inteligência a vontade para negar tudo isso hoje inclusive depois da filosofia do Michel Foucault há muitos até que negam a própria noção de substância né por exemplo essa turma da ideologia de gênero não acredita sequer na existência da substância quer dizer os entes eles tem uma inconsistência metafísica universal a ideologia de gênero na verdade ela é antissubstancialista acima de tudo mas São Tomás pressupõe que existe não apenas a substância mas que existe a natureza né ou seja que nós temos uma natureza em comum né ou seja eu não sou apenas uma substância um ser humano que subsiste individualmente mas eu tenho em comum com todos os demais seres humanos a mesma natureza que é universal que nos faz agir segundo os mesmos princípios então isso aqui é absolutamente basilar com o pressuposto para entender a moral de São Tomás a ideia de que nós temos uma natureza em comum a noção de natureza já era negada nos tempos do nominalismo mas as consequências desastrosas da sua negação só podem ser percebidas hoje em dia né hoje em dia assim como a própria noção de substância de certo modo o Kant dizia que nós não podemos conhecer a coisa em si portanto a noção de substância fica desse modo inalcançável inatingível né ora ele diz aqueles que tem determinadas naturezas devem ter operações determinadas que convenham a essas naturezas pois a operação própria de cada um segue a sua natureza consta que a natureza do homem é determinada é mister portanto que haja algumas ações que sejam em si mesmas convenientes a ele ou dizendo de um outro modo sejam inconvenientes ao homem segundo a razão ou seja aquilo que convém ao homem segundo a razão é bom aquilo que não convém ao homem segundo a razão é mal ora nós percebemos portanto que a moralidade ela depende desta ordenação do homem ao fim segundo a sua própria natureza que é racional portanto o homem enquanto o homem precisa de tal modo encaminhar as suas ações deliberadamente que não tem como se evadir do dever de encaminhar as suas ações de acordo com a razão digamos moldando o seu comportamento de uma maneira racional é ora é quando nós entendemos isso nós começamos a enxergar que a ordenação ao fim de alguma maneira pode ser vislumbrada em nós e ela tem que ser vislumbrada em nós porque se o fim existe e se nós somos criados portanto todo o nosso ser precisa estar ordenado para o fim precisa ser ordenado para Deus de acordo com a nossa natureza racional então olhando para as nossas próprias potências operativas então nós percebemos que nós temos em nós mesmos digamos a semente daquilo que nos ordenará ao fim ou que nos ordena ao fim ora Aristóteles já tinha determinado já tinha analisado de tal modo a natureza humana que percebeu que nós temos um certo conjunto de apetites ou seja o ser humano não é apenas um ente racional ele também tem um conjunto de apetites que ele precisa digamos assim governar para poder agir racionalmente e esses apetites eles se dividem em dois tipos nós temos um apetite que é racional porque ao conhecer algo como bem então para nós é aquele bem se torna racionalmente apetecível ou seja ele não é apenas um bem teórico ele é um bem conhecido enquanto desejado é por isso que a razão engendra a vontade São Tomás chama a vontade justamente de apetite racional porque ela decorre por assim dizer da razão ela necessita do conhecimento formal do bem senão ela não é vontade mas nós temos um apetite sensível que ele digamos não é em si mesmo racional pelo contrário ele atrapalha a razão ele pode atrapalhar a razão e esse apetite esse apetite sensível se divide digamos assim em dois tipos de bens de tal modo que nós temos por assim dizer dois apetites que são sensíveis aquilo que São Tomás chama de apetite concupiscível e apetite irascível o apetite concupiscível trata daqueles bens que são prazeirosos então ele digamos assim busca o prazer e o apetite irascível tem como objeto aqueles aquelas realidades que ao invés de nos causar prazer ela nos causa incômodo dor e por isso é irascível ele é feito para ou nós agredirmos aqueles males que podem ser tirados da nossa frente ou serve para nós suportarmos aqueles bens que são árduos que são difíceis e que trazem consigo uma dose importante de incômodo portanto vocês vejam nós temos aqui basicamente quatro potências operativas nós temos a inteligência nós temos a vontade que é um apetite mas é um apetite racional e nós temos o apetite irascível e o apetite concupiscível que vão lidando com esses bens agradáveis ou desagradáveis pra dizer com palavras simples que fazem parte da nossa vida essas quatro potências elas portanto são digamos claramente aquelas que fazem parte da nossa digamos tecnologia operativa natural estão em nós foram postas pelo próprio Deus e elas estão inclinadas ordenadas ao bem ora o problema qual que é é que existe uma uma limitação fundante em nós chamada pecado original né e o pecado original causou uma desordem nós que somos cristãos e que conhecemos a existência do pecado original pela revelação divina sabemos exatamente do que se trata os pagãos como Aristóteles simplesmente estavam observando a realidade e viam que existe essa espécie de descompasso interno em todo ser humano ou seja nós temos o conhecimento racional do bem e a vontade decorrente desse conhecimento racional que quer o bem intelectualmente conhecido mas ao mesmo tempo nós temos esses quatro apetites aliás esses dois apetites inferiores que eles nos colocam em uma espécie de contínua guerra contra os apetites superiores porque eles querem o bem sensível então por isso que por exemplo a gente quer comer além daquilo que é necessário para a nutrição ou nós temos uma libido que procura o prazer mesmo naquilo que é ilícito e que é proibido que não é que não é conveniente a nós ou nós temos uma curiosidade excitada para conhecer informações que nos causem algum tipo de satisfação interior mesmo que é aquilo não seja conveniente a nós enquanto seres humanos e por outro lado nós temos esses apetites inferiores que ficam procurando o bem sensível e que não se rendem né aquele bem racionalmente conhecido ora diante disso então diante desse descompasso é que embora nós estejamos ordenados ao fim e se nós usarmos a nossa razão nós vamos começar a conhecer esse fim ao menos do ponto de vista natural se formos cristãos nós temos a virtude intelectual da fé que vai iluminar o nosso entendimento e vai elevar de tal modo o nosso entendimento que vai produzir em nós uma nova vida moral mais elevada amparada pela graça divina apesar de nós termos isso nós ficamos aquém nós não conseguimos nós temos uma desordem interior ora é esta desordem interior é corrigida por aquilo que São Tomás chama de virtude a virtude na verdade é um tipo de hábito um hábito operativo que corrige digamos assim essa desorientação interna então o que que a virtude faz ela ordena de tal modo as nossas paixões que são digamos as reações emocionais inerentes às nossas potências operativas inferiores ao apetite concupiscível e irascível ordena de tal modo as nossas paixões para que nós possamos seguir a luz da razão então vocês vejam quando nós dizemos que o homem tem que agir de acordo com a sua natureza nós estamos dizendo muita coisa quando nós entendemos todos esses particulares as virtudes fazem exatamente isso elas colocam em ordem segundo a medida da razão as nossas potências todas para que elas possam digamos assim deixar o trânsito da razão livre e nós possamos agir racionalmente por exemplo uma pessoa que tem a sua libido descontrolada a sua razão vai ficar cega justamente porque a pessoa está excitada pela libido ou uma pessoa que está com a ira assanhada atiçada ela não consegue pensar não consegue raciocinar serenamente então as virtudes elas corrigem esse descompasso e especialmente nas partes superiores das nossas potências operativas no caso a razão e a vontade as virtudes elevam essas potências para que elas sejam excelentes mesmo para que elas possam nos ordenar até o fim é daí que nós temos a divisão clássica das quatro virtudes cardeais tem esse nome de cardeais porque derivam da palavra cardo que significa dobradiça uma vez que delas se desdobram todas as outras virtudes então a prudência que eleva a razão prática a justiça que eleva a vontade a temperança que eleva o apetite concupiscível e a fortaleza que eleva o apetite irascível essas quatro virtudes cardeais elas ordenam o nosso digamos a nossa personalidade justamente para que nós possamos agir de acordo com a razão e obviamente como todo o nosso ser todas as nossas potências precisam ser direcionadas pela razão a prudência é a maior de todas as virtudes morais é a virtude moral que São Tomás chamava de auriga virtutum a condutora de todas as virtudes ora é justamente dessas quatro virtudes que decorrem toda a lei moral a lei moral na verdade é uma espécie de codificação destas virtudes e as virtudes como vocês viram elas nada mais são do que a racionalização de todas as nossas quatro potências operativas a fim de que elas se amoldem de acordo com a ordem racional então vocês vejam a moral de São Tomás justamente porque é uma moral das virtudes e justamente porque sendo moral de virtudes ela está ancorada sobre as quatro potências operativas as quais estão ordenadas ao ato próprio de cada uma delas que corresponde a agir segundo a razão ou seja ordenar toda a nossa personalidade para o fim não é uma moral relativista porque é pelas virtudes que eu conheço a razoabilidade da lei e eu vejo o quanto que a lei verdadeiramente é boa a lei moral só pode ser boa porque ela está me fazendo agir de acordo com a razão então vejam por exemplo o homem é um ente social com ente social ele precisa respeitar a propriedade privada dos outros então aí está a virtude da justiça e por exemplo o conteúdo do sétimo mandamento senão a convivência social se torna impossível ele tem que respeitar a verdade está aí o oitavo mandamento e também a veracidade que é parte da virtude da justiça porque senão a comunicação humana se torna impossível e se a comunicação é impossível a vida social o homem precisa respeitar a sua própria vida e a vida dos outros porque senão é impossível a vida social se nós nos juntamos para nos matar então é melhor viver sozinhos mas como pela razão nós sabemos que é melhor viver em sociedade do que viver sozinhos então aí está o quinto mandamento e portanto o dever de respeitar a vida e a integridade dos outros que é parte integrante da virtude da justiça uma vez que a vida é o bem mais valioso e é um bem intrinsecamente inalienável não pode ser dado a outro do mesmo modo como o homem é um ente racional ele tem que rechaçar tudo aquilo que o tira da ordem da razão então os pecados contra o sexto mandamento os pecados de luxúria eles por causa da veemência da libido que é o maior prazer existente na sensorialidade humana porque justamente nós estamos ordenados a propagação da espécie eu diria que se não houvesse essa satisfação esse prazer sexual nenhum ser humano faria atos conjugais porque é um negócio que dá muito trabalho tem a sua dose de incomodidade então é justamente por causa disso que Deus dotou o ato conjugal de um prazer e toda a sua dificuldade está justamente porque precisa de uma instituição que digamos assim o proteja essa instituição é o matrimônio então veja por causa da veemência do prazer sexual da libido a nossa razão fica impedida a não ser no caso do ato conjugal porque marido e mulher estão realizando um ato que para os cristãos inclusive tem algo de teologal por causa da sobrenaturalidade do sacramento do matrimônio e para os pagãos que são casados segundo o matrimônio natural ele é ordenado justamente com o remédio da concupiscência porque casando-se a pessoa não vai cometer desordens por aí e para a propagação da espécie então unicamente dentro do matrimônio seja ele sacramental ou natural esse prazer é lícito porque ele está racionalmente ordenado está ordenado inclusive a geração da vida e por isso que ele só é lícito dentro do matrimônio porque como o o ato conjugal é intrinsecamente ordenado a vida para ser lícito e a prole necessita de educação e tem direito a isso então ele só pode ser licitamente praticado dentro do matrimônio então vocês vejam como que dentro da virtude da temperança no caso uma parte da temperança que é chamada castidade está contido todo o sexto mandamento e o sexto mandamento ele é importantíssimo para para a nossa vida justamente porque ele digamos assim libera a nossa razão e liberando a nossa razão em nível sobrenatural nós podemos chegar à contemplação caso contrário nós ficaremos tão perturbados que a contemplação será impossível como a contemplação é o fim último do homem nós somos chamados a contemplar a Deus portanto sem a castidade não há uma orientação a esse fim ao mesmo tempo nós precisamos honrar a Deus porque nós não somos apenas entes sociais ou entes racionais mas nós também somos entes criados então nós temos que honrar a Deus com o culto que lhe é devido então aqui por exemplo está toda a virtude da religião estão os três primeiros mandamentos do decálogo então vocês vejam como que a moral das virtudes de São Tomás era de uma solidez absolutamente inquebrantável porque ela determina mesmo com princípios racionais e objetivos ancorados na natureza humana qual é o critério para a moralidade das nossas ações e nós podemos enxergar a moralidade das nossas ações justamente a partir disso ora essa arquitetonia está muito bem digamos fundamentada na estrutura da prima a secunda e da suma teológica da primeira parte da segunda parte da segunda teológica da suma teológica na qual São Tomás faz uma estrutura que ela pode ser resumida nos seguintes pontos primeiro ele começa falando do fim último porque o fim é o primeiro na ordem da intenção então tem que começar pelo fim fim último do homem depois para chegar ao fim nós chegamos através de atos então tem toda a parte que ele fala dos atos humanos mas estes atos só podem ser executados porque existem potências ora como essas potências elas estão digamos inabilitadas elas ficam aquém dos seus atos correspondentes a consequência disso é que nós precisamos falar primeiro das paixões depois precisamos falar das virtudes dos hábitos porque justamente quando uma potência não consegue chegar ao ato a mediação entre a potência e o ato é o hábito e as virtudes são hábitos justamente porque cumprem essa função elas levam as nossas potências operativas até os seus atos e os seus objetos próprios e como existem hábitos bons então ele fala primeiro das virtudes em contrariedade às virtudes existem os hábitos maus que são os pecados então ele fala do pecado ora como tudo isso pode ser resumido sintetizado e explicado pela lei então vem o tratado da lei ele fala dos diversos tipos de lei como Deus nos instrui pela lei mas não apenas isso ele também nos ajuda pela graça então por último ele fala da graça do mérito e assim por diante essa é a estrutura da primeira parte da Suma Teológica que é a parte digamos relativa à moral fundamental ora poderíamos ficar aqui falando horas e horas e horas apenas pude dar assim um breve aperitivo assim uma brevíssima exposição mas eu acredito que com esses elementos assim bem estruturais a gente consegue pelo menos vislumbrar a excelência da moral tomista repito não é apenas uma moral da lei mas é uma moral que vai até digamos aos fundamentos epistemológicos pressupostos na noção de lei e que portanto nos faz alcançar toda a virtude ou eu diria toda a maravilha toda a excelência do que significa um agir moral equilibrado harmônico e perfeito né agradeço a vocês pela atenção peço desculpas porque às vezes nós somos um pouco inexatos de alguma expressão etc embora acredito que as noções gerais tenham ficado bem delineadas em linhas gerais mas peço desculpas por alguma inexatidão e estou à disposição para eventuais esclarecimentos um grande abraço e Deus os abençoe amém amém Legenda Adriana Zanotto